A imagem de Rosélia e a imagem de Dona Maria estavam entre essas mulheres que agora nós vimos. E o caso, eu contei aqui, eu contei aqui, esta semana. Coloquei no nosso Cidade Alerta a história de Ademir, um ex-marido, que não suportava viver em paz e maltratava a Rosélia. Quando ela se separa, ela com medo vai morar na casa da mãe. A mãe a acolhe, certo de que ali, a porta daquela casa, seria, na verdade, a fortaleza para a qual ela foi e foi na direção certa para preservar a vida. Mas para Ademir, não. Ademir foi lá, foi lá e foi armado. Rosélia está internada em estado grave e eu já contei. Dona Maria morreu nas mãos do ex-genro, aqui em Santamaro, São Paulo. E o que aconteceu? E é por isso que eu, quando inventei, tive, na verdade, a ideia de fazer uma grande parte do nosso Cidade Alerta, pensando no sofrimento dessas mulheres, eu aí, né, também tive a ideia de fazer a frase quando eles vão presos. Sai no Cidade Alerta, cadeia na certa. Mostramos aqui, e talvez essa seja a maneira triste de festejar, mas pelo menos uma coisa a gente tem ideia, de que o início da justiça começa a ser feita. Por que mostra ele? Ademir, está aí. Mostrei aqui, falei aquilo que eu sempre falo. Ademir, o que você fez? Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, falei. E ao falar, digo sempre, ou ele se entrega, ou corre o risco de morrer na rua, porque os bandidos vão encontrá-lo. Ademir, passeava tranquilamente por Itapecerica da Serra, como se não tivesse feito nada. Só que alguns policiais desconfiaram dele e o prenderam. E ele já está na cadeia. Mais um assassino, assassino e torturador de mulher. E isso talvez seja a melhor forma de uma triste comemoração. Mas pelo menos é menos um na rua. Põe no Cidade. Nós mostramos no Cidade Alerta. E o assassino foi preso. Eu tenho certeza que se não fosse essa matéria, ele estaria impune até agora. Ademir achou que poderia ficar impune. É que eu pensei que o flagrante era com três dias. Por isso que eu apareci aqui depois de dois dias. Só isso. Quer dizer, você planejou aparecer depois do flagrante? É, foi mais ou menos isso. Por qual motivo? Para não ficar preso? Não. Mas a polícia foi mais rápida e conseguiu a prisão dele. Na delegacia, ele tenta justificar o que fez. Sultei, né? Fiquei nervoso só e perdi a cabeça. Foi só isso. Você já estava com a arma? Você já tinha pensado em fazer aquilo? Não, foi do nada mesmo. Três dias após o crime, o assassino finalmente está algemado, graças ao trabalho conjunto entre a polícia militar e a polícia civil. Ademir realmente achou que voltaria à rotina normal depois de tudo o que fez. Tanto que estava andando tranquilamente por uma rua do bairro em que tudo aconteceu quando foi abordado pela polícia militar. Os PMs o reconheceram e o trouxeram aqui para a delegacia. Mas essa não é a delegacia que investiga o caso. Por esse motivo e por estar fora do flagrante, ele seria liberado após prestar depoimento. Mas o delegado que estava com o caso, após ouvir a confissão do assassino, decidiu pedir a prisão do criminoso e foi até o plantão judiciário. O mandado de prisão chegou por volta das 11 da noite e Ademir nem saiu daqui. O assassino esteve tranquilo durante todo o depoimento. Em nenhum momento parecia se arrepender. Em depoimento à polícia, Ademir confessou tudo. Disse que naquele dia estava passando pela rua em que a ex estava morando com os pais. Disse que encontrou tanto ela quanto a sogra e os três começaram a discutir por conta da guarda dos filhos e também pela separação. Ademir se irritou, sacou a arma e atirou na direção das duas. Em seguida foi para casa, arrumou as malas e viajou para Curitiba. Voltou só dois dias depois. Ele contou à polícia que jogou a arma num rio. Os policiais ainda procuram pelo revólver. Você sentia raiva delas? Não, pelo amor de Deus. É a mãe dos meus filhos, que é isso. Por que você tentou matar ela? Não foi o que eu tentei. Aconteceu do nada. E por que você matou a sua sogra? Eu não estava pensando em matar ninguém, não, senhora. Mas você matou. E como é que fica agora? Nada declarado, por enquanto. Um crime planejado. O alvo principal era a ex-mulher. Roséria estava decidida a se separar de Ademir. Várias vezes ela veio para a casa do meu pai com o intuito de separar, mas ele vinha com um procedimento de psicopata que chorava, implorava. Às vezes, uma vez, ele veio aqui implorar, ajoelhou, ficou chorando aí no portão da casa do meu pai, sabe? Então, isso, a minha irmã era um coração muito bom. E, às vezes, ela voltava no intuito e falava um momento e ele vai mudar. A vítima estava há dois meses na casa dos pais, na zona sul de São Paulo. Ela veio para o local depois que decidiu se separar de vez do criminoso. Durante esse tempo, ele tentou reatar. Em nenhum momento ele fez ameaça. Muito pelo contrário. Uma semana antes, ele disse que viria aqui conversar com a minha irmã. Mas ela deixou, acho que meio entre linhas, que ela não queria saber nem de conversa, mas ele disse que viria. Mas em nenhum momento a gente imaginou que ele viria armado. Porque nenhuma ameaça desse nível ele fez. Roséria e Maria Aparecida estavam indo ao mercado, que fica próximo à casa. Quando elas chegaram nesta esquina, levaram um susto. Deram de cara com Ademir. Ele deixou o carro estacionado e foi em direção à ex-mulher e à ex-sogra. Ele pediu para voltar com Roséria, mas ela já estava decidida e disse que não teria mais volta. Quando as duas viraram de costas, ele sacou a arma e disparou. Foram seis tiros. Dona Maria morreu no local. Roséria foi socorrida. Roséria continua internada e respira com a ajuda de aparelhos. Ela foi atingida por três tiros. A mãe, de 75 anos, não resistiu. O marido, que é aposentado, está desolado. Perdeu a companheira de mais de 50 anos de casamento. O meu pai, ele está transtornado, né? Eu vou dizer que eu nunca vi o meu pai da forma que eu tenho visto. Nunca, nunca, nunca. Foram 33 anos casados, quatro filhos e um relacionamento que causava cada dia mais sofrimento à Roséria. Sua irmã era infeliz? Muito, muito infeliz. A gente sempre falava isso para ela. Porque ela tinha que ir atrás da felicidade dela. Então, ele sempre demonstrou ser uma pessoa violenta. Mas vocês jamais imaginaram que chegaria isso? Isso, jamais. Ele era violento, possessivo, né? E coagia demais. Roséria e Ademir se conheceram ainda na adolescência. Ela havia acabado de completar 15 anos. Do namoro, eles logo se casaram. Mas depois que o primeiro filho nasceu, ela percebeu que ele estava cada vez mais violento. Tinha ciúmes de tudo. Proibiu Roséria de trabalhar e visitar os parentes. Além de tudo, ela era obrigada a aguentar as traições do marido. Era agredida verbalmente e fisicamente por ele. Por várias vezes, ela procurou a polícia. Mas, por medo, voltava atrás. Ele ameaçava, ele coagia. Ele ameaçava não em falar e matar, né? Ele teve problema com as próprias irmãs, teve problema com o vizinho, com os sobrinhos. Durante muitos anos, Roséria procurava ajuda na casa dos pais. Dona Maria e o marido sempre acolhiam a filha. Todos da família sabiam da violência de Ademir. Só que jamais imaginaram que chegaria a esse ponto. Os filhos do casal estão recebendo o apoio de toda a família. O mais novo, de 10 anos, é o que mais fala sobre o que aconteceu. Você é uma criança, você percebe que ele sabe de tudo, ele é muito inteligente, ele sabe de tudo, mas ele mesmo falou que o pai dele merece prisão perpétua. A família foi destruída. Dona Maria era a base de tudo. Era quem recebia todos em casa, quem dava amor para os filhos e quem sempre apoiou a filha. Um dos filhos da aposentada não consegue entender. Sem ela, eles tentam seguir. Para o marido, não é fácil perder o grande amor e a parceira de tantos anos. Eles esperam a hora em que Roséria irá voltar para casa. Para que todos tentem reconstruir a família. Uma longa e dolorosa caminhada. O que ele não teve na família dele foi construir uma família feliz, ele conseguiu destruir a minha família. Mas é menos um. Menos um na rua. É menos um. E eu vou dizer uma coisa. Do que eu comentei no início, me faltou uma coisa. Hoje, está tudo na mão do Congresso Nacional. É o Congresso que tem que acabar com a lei Maria da Penha e voltar com a lei. Com uma lei mais rigorosa que puna realmente. Mas como a gente pode imaginar que um Congresso como esse que nós temos, onde agora mais de 100, agora já agora, mais de 100 deputados estão envolvidos em algum processo, seja por fraude eleitoral, seja por crime comum, seja por roubalheira. E agora, com a delação da Odebrecht, mais nomes aparecerão e outros se repetirão. Como a gente pode esperar de um Congresso Nacional, uma mudança de lei que proteja a mulher, se grande parte desse Congresso, e quando eu falo grande parte, a grande parte, só pensa numa coisa nesse momento. como os ladrões, aqueles que ocuparam o poder para ganhar vantagens, alguns vantagens com propina, outros para fazer caixadores, como se isso não fosse um crime, e é crime, resumo. Essa gente está tentando escapar da cadeia. Se acredita que eles vão olhar por nós, esqueça, esqueça, porque esses que estão sendo acusados, esses só estão pensando em levar a própria pele. E espero eu que um dia o Supremo Tribunal Federal haja e comece a julgar todos eles, a começar por um que tem 13 processos lá, que é o Renan Calheiros. 13 processos e ninguém julga.